Música Equipa Delegação Vaticano, Hala Inspeção, Bafate, Insanulo e Adili, Moloque Santo Padre, Visita Timor-Leste Durante Loron Rua, Rússia 2ª e 3ª, Equipa Delegação Vaticano, Bada Rua, Hala Inspeção, Bafate, Insanulo e a capital Dili NB se utiliza durante a visita Santo Padre Maitimor-Leste e a fula em setembro, Tinané Fate em alvo da Inspeção Macanessan, Igreja Catedral, Palácio Presidencial, Hotel Timor, Hotel Nilton, Aeroporto Comoro, Hospital Nacional Guido Valadares Dili Medical Center, Convento Madres Alma e a Praia dos Croqueiros, Centro Convenções Dili, no fato em celebração Missa Tacitolo Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Verzilio Cardeado Carmo da Silva Estebe Ateten Inspeção Né Objetivo Atuarei Direita Preparação Timor-Leste Nyen Atu Simo Visita Santo Padre Nyen Encontro Né, atu, follow-up, abatou-teu-nabé quali-teu-nabé programas Namo-se-i-abatou-ruma-ne-precisa-had-ia-precisa-melhora Então, em primeiro dia, né, haréi-liuba-i-ha, programa-geral Depois, o cidadato Irmaima, que se vale parte específico, técnico-sira Esperto-sira-i-de-da-xai, haréi-liuba-conaba-parte técnico-ni-nian Liliu, haréi-conaba-parte comunicação-ni-nian Sair-i-de-da-parte protocolar-ni-nian Sair-i-de-da-parte protocolar-ni-nian Sair-i-de-da-parte segurança-ni-nian Sair-i-de-da-mais E a área ida-nei-ma-gatou-haréi-no-ne-mos-liga-ra-parte igreja-ni-nian Então, ida-nei-ma-correm-a-me-en-contro-da-derni-a-ne-nian Harei-de-da-introdução-breve-a-ida Representante Santa C. Timor-Leste de Ateten Entidade Souto precisa servir sua moto A tua garantia e condição durante a visita Santo Padre Nier e Timor-Leste Da parte do Vaticano, muita satisfação Muito empenho A presença de 16 pessoas, como o Sr. Cardeal Mencionou, é um sinal do grande empenho Da parte do Vaticano nesta visita Para enviar tantos oficiais para a preparação Em colaboração com a igreja local e com o governo Então, agora estamos a trabalhar Trabalhar para que tudo seja nas melhores condições possíveis Ontem fomos recebidos O Sr. Presidente da República convidou a delegação do Vaticano Fomos visitar a ele Também é um sinal do empenho da parte do governo Sábado, quando chegamos, tivemos um jantar com o Sr. Cardeal E com a igreja local E agora estamos aqui E quarta-feira também faremos uma última reunião Com o Sr. Primeiro Ministro Xanana Guzmão Então, o Estado timorense, a igreja timorense Santa Sé estão empenhados Ao máximo nível Para garantir ao povo de Timor Que tenha um encontro Histórico Para lembrar para sempre Esta visita do Papa O Enriah termina a inspeção Fata em Sanuro Durante Lourão Rua A equipa delegação Vaticano Se apresenta Resultado A inspeção Para o Primeiro Ministro Caira Lassana Guzmão E a Palácio Governo A foi na equipa delegação Desloca Fale para o Vaticano Agostinho da Costa Romualdo Neves Xemén E a Palácio